Pense numa coisa, as coisas estão tão ruins, mas tão ruins que até estão boas. Tinha gente reclamando que não tinha crise na seleção, que estava tudo muito em paz na seleção. De repente a seleção perde, não só o seu capitão, mas perde a sua maior estrela. Perde o Neymar, fruto de uma jogada, no mínimo, imprudente de um colombiano. Toda vez que você passa por situações dessas, a gente estava vivendo um momento muito especial nessa Copa, de não ter tido problema de corte de atletas e ter os atletas todos competindo. Foi um momento muito desagradável e muito desgastante. E aí? E aí o Brasil vai jogar contra a poderosíssima Alemanha? Alemanha que já chegou a sete finais de Copas do Mundo, como o Brasil, aliás, para tentar chegar à oitava final. Aí eu te pergunto, de quem é a responsabilidade na terça-feira em Belo Horizonte? É da Alemanha ou é do Brasil? O Brasil que tinha a obrigação de ser campeão do mundo em casa, ainda mantém essa obrigação? Ou todo mundo dirá que foi satisfatória a campanha do Brasil se vier a perder para a Alemanha nessas circunstâncias? E aí? Aí é que a coisa fica como o Filipão gosta de trabalhar. Aí é como o Filipão faz no time jogar uma Copa do Mundo como se fosse uma Copa Libertadores. Não entregue os pontos. Não ache que a Alemanha já ganhou. A Alemanha é favorita, sim. Seria mesmo com o Brasil completo. Porque é melhor do que o Brasil. Mas agora, essa coisa de ser melhor ou pior, é o que menos importa. O que importa mais do que nunca é o jeito como a seleção vai jogar. É o jeito como a seleção vai encarar. É o coração, agora sim, o coração na ponta da chuteira, na base do azarão. E na base do azarão, qualquer coisa pode acontecer. Porque, afinal, é o pentacampeão que está em campo. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiar.